Como tem muitos achados, os celulares eu deixei lá para o final do vídeo, tá certo? Primeiro a gente vai ver outros produtos aqui, que também atendendo a pedido que recebemos aqui no canal. Olha, o primeiro é o Mini Holdo Esfregão Portátil de Limpeza Multifuncional, que estava por R$ 28,00, agora está por R$ 12,89. Também tem um robô varredor aspirador de pó, automática 3 em 1, limpeza doméstica. É um robótico inteligente e silencioso, que estava por R$ 109,00, agora está por R$ 57,98, ou em 5 vezes de R$ 12,53. Tem muitos produtos nos achados de hoje, produtos inovador, produtos com excelentes preços, e como eu já falei lá no início, os smartphones eu vou deixar para o final, uma seleção de smartphone. Olha, a cafeteira da Filco, 600ml, 15 cafezinhos de R$ 139,90, por apenas R$ 99,90, ou em 9 vezes de R$ 12,42. Esses são os achados na Shopee, atendendo a pedido que recebemos aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma Descobertas de Ofertas. Se você estiver gostando, já vai deixando o seu like. O seu like é muito importante para o fortalecimento aqui do canal. Olha, a cafeteira, 18 xícaras da Cadence, que estava por R$ 114,89, agora está por R$ 99,99. Eles estão dividindo até em 9 vezes de R$ 12,43. Você já comprou na Shopee? Gosta? Recomenda? Deixa aí nos comentários, compartilha com a gente a sua experiência com a loja. O modelador de cachos, esse giratório, que estava por R$ 100,00, agora está por R$ 51,00. Ele divide até em 5 vezes de R$ 11,02. Tem disponível a cor rosa e cor lilás. Tem esse fone de ouvido, o M10, Bluetooth 5.1 sem fio. Ele estava por R$ 45,00, agora está por R$ 19,95. Tem a fritadeira We Frye, sem óleo, 4 litros, da Itatiaia, que estava por R$ 299,90, agora está por R$ 269,90. Ou em 12 vezes de R$ 25,74. Deixe também nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Para nós é uma honra. Para mim saber de qual localidade você nos acompanha. O aspirador portátil, automotivo, potente, recarregável, estava por R$ 71,98, agora está por R$ 32,99. Ou em 3 vezes de R$ 11,63. Lembrando que se o produto que você está pesquisando, você não encontrar nesse vídeo, dê uma conferida nos outros vídeos aqui do canal. Tem vídeos novos todos os dias, com as melhores ofertas das melhores lojas. A gente faz uma pesquisa de preço, atendendo aos pedidos que são colocados aqui no comentário, com sugestões de produtos de lojas. Olha, achei esse mini massageador elétrico portátil. Uma peça sai por R$ 7,99. Aí tem os kitzinhos de duas peças, três peças, de quatro até cinco peças, está certo? Está aí, ó. O mini massageador elétrico portátil. Achei o depilador recarregável, facial e corporal, para ambos os gêneros. De R$ 70,00 por R$ 22,99. Ou em duas vezes de R$ 12,09. Balança. Essa balança corporal digital com Bluetooth, ele é capacidade de até 180 quilos. Vem pilhas inclusas. Estava por R$ 58,90. Agora está por R$ 38,99. Kit máquina para tosar pet. Mais tesoura, mais pente e mais lixa. Máquina profissional para cachorro e gato. De R$ 240,00 por R$ 39,00 apenas. E divide até em três vezes de R$ 13,75. Achei o portátil profissional, massageador elétrico, de alta frequência muscular. Essa pistola massagem estava por R$ 79,00. Agora está por R$ 39,97. Ou em três vezes de R$ 14,10. Mini máquina de lavar roupas. Essa é nova. Eu não conhecia esse produto ainda. Mas achei muito interessante e trouxe aqui para você conferir junto comigo. Está certo? Essa mini máquina de lavar roupas está por apenas R$ 23,99. Ele divide até em duas vezes de R$ 12,62. Suporte multifuncional para carro, espelho, retrovisor e mesa universal. GPS, para celular e automóveis. De R$ 26,99 por apenas R$ 10,78. Escova 5 em 1, secador, pente, modelador. Aumenta o volume profissional. Ele estava por R$ 199,99. Agora está por R$ 74,99. Ou em sete vezes de R$ 11,80. Essa mini máquina de lavar roupa. 11 litros, dobrável, portátil, moderna. É uma máquina de lavar automática roupa interior de viagem. De R$ 389,86 por R$ 159,99. Ou em 12, de R$ 15,26. Um produto inovador, excelente e está aí uma ótima oportunidade. Ferro de passar roupas a vapor para viagem elétrico portátil. Ele estava por R$ 39,99. Agora está por R$ 35,99. Mangueira mágica, 15 e 30 metros. Sete tipos de jatos. Estava por R$ 54,90. Agora está por R$ 48,70. Ele tem a cor verde e a cor azul disponível. Olha o kit para limpeza pesada. São três escovas rotativas para parafusadeira de R$ 51,44 por R$ 38,90. Divide até em três de R$ 13,72. Um kit cortador de unha, manicure, portátil, um estúdio. E ele estava por R$ 56,65. Está por R$ 19,99. Olha que legal essa mini máquina de costura portátil elétrica. Que estava por R$ 399,00. Agora está por apenas R$ 68,88. Divide até em seis vezes de R$ 12,14. Beleza? E como prometido, agora vamos ver os achados de smartphone da Shopee. Estava legal? Vamos lá. E dando continuidade aqui, o smartphone Samsung Galaxy A05 de 128 GB de memória. Cor preto, 4G, octa-core. Ele é 4 GB de memória RAM. Tela 6,7. Ele estava por R$ 999,90. Agora está por R$ 699,90. Está certo, pessoal? Então está aí mais uma opção de smartphone. E eu também achei na Shopee o iPhone 11 de 64 GB e também tem de 128 GB de memória. Ele de 64 GB está por R$ 1.699 e de 128 GB de memória ele está por R$ 1.839,00. Está certo? Ele tem a cor branco, preto, lilás, também tem o amarelo e o vermelho disponível. Ok? Então é esse, mais um achado de celular na Shopee. Achei também o Xiaomi Redmi 13C. Ele tem 128 GB de memória. Tem ele também de... Deixa eu dar uma olhada. É 256 GB e tem de 128 GB de memória. Está certo? O de 128 GB de memória ele sai por R$ 779,00. O de 256 GB de memória sai por R$ 929,00. Está ok? Então está aí mais uma opção de celular. Também tem o celular TCL 40. Ele é 256 GB de memória. E esse smartphone ele está por R$ 1.071,00. Ele tem a cor disponível azul e a cor branca. Também tem o Xiaomi Redmi 13C. As opções de 128 GB e de 256 GB. E o preço é de R$ 799,00 para o 128 GB. E o R$ 949,00 para o 256 GB. Tem esse smartphone da Samsung, o Galaxy A15, de 128 GB de memória. Dual Chip 4G, tela 6.5, câmera tripla. Ele estava por R$ 1.390,24. Agora está por R$ 959,90. Esse outro é o Motorola Moto E5, de 32 GB de memória. E ele está por apenas R$ 399,00. Também achei na Shopee o smartphone Samsung Galaxy S10e, de 128 GB de memória. Ele tem 6 GB de memória RAM, tela 5.8. E ele está por R$ 899,00 na Shopee. Também encontrei na Shopee o smartphone Motorola Moto G84, de 256 GB de memória, cor grafite. Ele é 5G, 8 GB de memória RAM, tela 6.5. Ele estava por R$ 2.212,90. Agora está por R$ 1.579,90 na Shopee. Lembrando que eu vou deixar os links, no link, no primeiro comentário fixado. Olha, o smartphone Xiaomi Redmi 12C, DualShi. Ele é 64 GB. Ele está por R$ 709,00 ou R$ 799,00. Qual a diferença? É o de 64 GB e o de 128 GB. Beleza? Então, ele tem as cores aí, 3 tipos de cores diferentes. E está aí mais uma opção de smartphone, para todos que estavam pedindo. Também tem esse smartphone Redmi 10A, de 64 GB de memória. Esse está por R$ 1.049,99. Esse de R$ 1.049,99 é de 128 GB de memória. O smartphone ARCH 40 Pro, de 256 GB de memória, que estava por R$ 1.899,00. Aqui na Shopee, eu encontrei ele por R$ 1.139,00. Está certo? Pena que ele só tem a cor azul neste momento disponível. Possa ser que, no momento que você esteja assistindo esse vídeo, possa ser que tenha liberado mais as outras 3 cores, que tem o dourado, o preto e o verde. Está certo? Também tem esse smartphone Motorola Moto G04, de 128 GB de memória. Dual chip, 4G, tela 6.6. Câmera de 16 MP, ele estava por R$ 1.073,99. Agora está por R$ 799,90. Celular Realme C53, de 128 GB de memória. Esse smartphone, ele está por R$ 869,00, está certo? E também na Shopee, eu encontrei o smartphone Samsung Galaxy A25, de 256 GB de memória. Ele está por R$ 1.399,00. Deixa eu dar uma conferida aqui. Isso mesmo, R$ 1.399,00, está certo? Tem a cor azul e a cor verde claro. O verde claro, ele está por R$ 1.619,90. Mas o azul escudo está por R$ 1.399,00. Um valor totalmente diferente, né? Só por causa da cor. Esse smartphone Samsung Galaxy A300, ele é 64 GB. Ele está por apenas R$ 600,00, ele tem a cor preto, a cor verde e a cor azul. E também encontrei esse smartphone da LG, o K52, de 64 GB de memória. Ele está por apenas R$ 699,00. Então, está aí uma opção. Ele tem tela 6.6, certo? Cor cinza que está disponível. Ele tinha a verde e a vermelha, mas esgotado. Só tem a cor cinza, nesse exato momento que estamos gravando o vídeo. Smartphone Infinix Smart 8 Pro. Ele está por R$ 839,00, de 128 GB de memória. De 256 GB, ele está por R$ 919,00. Está certo? Ele tem as três cores disponíveis. Preto, dourado e azul. Esse é mais um da lista dos achados de smartphone na Shopee. Espero ter ajudado. Se você gostou, deixa seu like. Não se esqueça de se inscrever, se ainda não for inscrito. E também, deixar nos comentários de qual cidade você está nos assistindo, para que possamos deixar um abraço para você, tá certo? Um forte abraço. Fica com todos com Deus. Lembrando que o link está no primeiro comentário fixado, se você se interessar. E um forte abraço. Tchau! 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 Tchau!